Rapaziada, os maiores artilheiros da temporada, de 2000 até 2022, beleza? Até 2022 não, porque a gente tá no meio de 2022 ainda, mas acabou a temporada europeia aí 2021-2022. Enfim, então vamos pra 2000, anos 2000, olha isso. Quem foi o artilheiro? Sim, Rivaldo. E eu tenho certeza que você não sabia, né? Chefe Tchenko ficou em segundo e o Jardel aí ficou em terceiro. Então dois brasileiros aqui disputando a bola de ouro, vamos dizer assim, chuteira de ouro, né? Chuteira de ouro aqui do futebol europeu e o Rivaldo levou. Que da hora, né, mano? E olha que número incrível, né? 53 jogos, 36 gols. O número do Jardel também é incrível e o de Chefe Tchenko também. E aí vamos para 2001-2002, né? Venester, olha ali, ó, mano. 36 gols. Em terceiro temos o Pauleta com 35 e agora o Jardel. É bizarro, mano, porque eu lembro, tipo assim, vagamente eu era bem pequenininho, mas todo mundo falava que o Jardel era muito artilheiro, né? Tipo, cara, mano, fazia gol pra caramba na Europa e tá aqui, ó. Ganhou aí a chuteira de ouro também em 2001-2002 com 48 gols em 36 jogos. Que bizarro, mano. Que temporada incrível do Jardel, hein? Devia ter um Heroes dele no FIFA, hein? Um Heroes da Liga Portuguesa com o Jardel, hein? Acho que merecia. E aí em 2002-2003 o Vanisteroy passa à frente, né? E fica ali com 43 gols em 51 partidas no Manchester United. E é que interessante, teve outro holandês ali brigando também, o Roy Mackay. O Roy Mackay, enfim, teve 39 gols em 52 jogos. E em segundo lugar o Kisman do PSV com 40 gols em 43 jogos. Mano, números incríveis da galera, hein? Aí em 2003-2004 temos aqui um mito francês, né, mano? E mais um brasileiro. Segura os Brazuca, né? Sempre tem um brasileiro ali, ó. Aqui foi o Henrique com 39 gols, porém foi bem disputado, né? Porque o Ailton, que jogava no futebol alemão, teve 34 gols. Novamente esse Kisman, esse Kisman... Olha, esse Kisman marcava, hein? Que isso, mano? 38 gols. Por um ali que ele não empata com o Henry. 2004-2005. Roy Mackay, de novo, figurando aqui, né? E dessa vez ele ganhando a chuteira de ouro. Então com 34 gols. Na verdade todo mundo ficou com 34, né? E agora? Será que rola uma chuteira de ouro pra cada? Ou tem algum critério de desempate? Mano, eu lembro do Kuit, né? Ou Kite, do jogador holandês, mano. Eu achava ele meio caneludo, né? Mas era artilheiro. E ali em terceiro, o Tec, com 34 gols. Todo mundo com 34 gols. Outra coisa importante falar aqui pra vocês é que não tá aqui incluso gols por seleções, né? Só os campeonatos europeus. 2005-2006, mais um holandês. Van Nistelrooy, Roy Mackay e agora o Runtelar, mano. Que isso? Olha isso comigo aqui, rapaziada. O Runtelar marcou 42 gols em 43 jogos. E aí o Thierry Henry, 33, ficou em terceiro. E o Eto'o, nossa, Eto'o lá no Barcelona destruindo 34. Olha o Runtelar, mano. Novinho, né, mano? 2006-2007, Afonso Alves. Quem não lembra, né, mano? Esse maluco metia gol. Inclusive, todo mundo falava, esse cara, por que não pode ir pra seleção? Daí o Dunga convocou. Mas eu lembro que teve maior resistência contra ele. Porque eu pensava, mano, mas ele mete gol lá no campeonato holandês, se eu não me engano. Enfim, na seleção não encaixou muito, não teve tanta oportunidade também. Ou até teve, nem lembro. Mas eu sei que ele foi pra seleção, mas não ficou muito, não. Enfim, ele ganhou chuteira de ouro aí em 2006-2007. E olha só, tava disputando com o Drogba, com 33 gols. E o Runtelar, mais um holandês, hein? Sempre um holandês coringando aqui a chuteira de ouro. 2007-2008, aí começa, né, mano? Cristiano Ronaldo aparece, né? Aparece e toma, né? No Manchester, ele marcou 42 gols em 49 partidas. Isolado aqui, o Runtelar apareceu. E o Luca Toni, né? O atacante italiano, né? Artilheiro, 39 gols. Foi bem demais também. E aí, começa também a aparecer o Messi, né? Engraçado que o Cristiano Ronaldo apareceu na temporada passada. E nessa aqui, ó, ele não figurou entre os três. Dzeko já tava metendo o gol. O Dzeko é artilheiro, viu? Cara, o Dzeko, ele tem o faro do gol. E o maluco apareceu lá em 2008, 2009, aqui em terceiro lugar. O Mark Janko, não conhecia, foi o artilheiro da Europa na época, com 40 gols em 36 jogos. E o Messi já aparece ali com 38 gols, hein? Quase beliscou. 2009-2010, Soares no Ajax, tá? Soares no Ajax. E o Messi, de novo, batendo na trave, rapaziada. O Cardoso ali, Paraguai, que isso? 38 gols. Olha como o Soares fez uma temporada bizarra, mano. 49 gols em 48 jogos. E o Messi também, 47 gols em 52 jogos. 2010-2011. E aí, Messi, depois de duas vezes bater na trave, ele vai lá e toma. Só que ele também empatou com o CR7 aqui, os dois, hein? E aí, começa Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. E o Barcelona, de Messi. Essa rivalidade aí bizarra dos dois, né? De números, de títulos, de tudo, mano. Os dois monstros, né? O Eto'o ali... Mano, olha o Eto'o. Que temporada surreal dele, tá? 50 gols e ele não foi o artilheiro da Europa. Porque Cristiano Ronaldo e Messi marcaram 53. E aí, o Messi, de novo. Messi... Que isso? 72 gols, tá? 72 gols. Aí você olha o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi muito bem. Números incríveis, bizarros. 60. Mas o Messi marcou 72 gols. E olha, a diferença de jogos dos dois não foi muita coisa não, hein? O Cristiano Ronaldo aí marcou em 55 jogos. O Messi em 59. Se eu não me engano, foi esse ano que o Messi marcou 90 e poucos gols na temporada. Não foi? Contando com seleção, eu tô maluco. Em terceiro lugar, o Rontelar ali com 48, que também não foi mal, mano. E aí, 2012, 2013. O Messi marca 60 gols. Só uma correção, agora que eu lembrei. Na verdade, o Messi marcou 90 gols em um ano, tá? Aqui a gente tá vendo a temporada, né? É diferente, por isso. Aí, ó. O Messi, então, em 2012, 2013. Artilheiro com 60. O Cristiano Ronaldo ali em segundo com 55. E o Rossner em terceiro com 39. Aí, pronto. CR7 conseguiu passar. 2013, 2014. O Messi nem figurou aqui entre os três. O CR7 foi isolado com 51 e 47 jogos. Aí, o Soriano ficou em segundo. E, mano, o Ibra, hein? Ibra no PSG lá tentando dar aquela ajeitada no PSG. Marcou 41 gols. Foi muito bem. E, novamente, o CR7 assumindo a ponta aqui com 59 gols. E, olha só, mano. O Messi ficou por um... Só por um, 58. E o Soriano, de novo, aparecendo aqui com 40 e poucos. E aí, Soares volta a ser o artilheiro da Europa com 58 gols. CR7 figurando ali com 51. E o Ibra, bem de novo, com 50 gols. 2016, 2017. Messi, com cabelo descolorido. Não tem pra ninguém. Marcou 54 gols e, novamente, foi o artilheiro da Europa. E aí, mano, o CR7 não apareceu aqui, né? O Cavani foi com 49 gols, né? Números incríveis também. E o Lewandowski começa a despontar, né? O Lewandowski começa a meter gol pra caramba. Um atrás do outro. 2017, 2018. Messi, de novo. Com 45 gols. O Salah quase, mano. Com 44. Empatado com o CR7. 2018, 2019. Senhoras e senhores, Messi. 49 gols na temporada. E aí, o Lewandowski, que marcou 40, ficou em segundo. E o Tajic ficou com 38 gols na terceira posição. 2019, 2020. Aí não teve pra ninguém, né, mano? Lewandowski, que marcou 55 gols isolados. Nem CR7 nem Messi apareceram aqui. O Haaland começa a despontar. 43 gols em 39 partidas. Um absurdo. E ali, o N. Samy também aparece no terceiro com 41 gols. Chegando quase a nossa temporada. E Dali, Lewandowski e Haaland, né? 48, 42. O Mbappé ali, o Tartaruga Ninja, marcou um gol pro jogo ali, praticamente, nas ligas europeias. E aí, toma 2021, 2022. De novo o Lewandowski com 50 gols cravadinho. O Benzema ali com 44. E o Mbappé com 39 na terceira posição. E foi a nossa temporada que acabou agora. E aí, a próxima temporada, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai surgir um novo jogador artilheiro da Europa aí. Ou se vai ser, talvez, Messi ou Cristiano Ronaldo no final das suas carreiras. O que vocês acham? Mano, é bizarro ver como o Messi e a R7 levaram muito ali, né? O Messi, Dali, Dali. Esse R7 ganhou, ganhou. E depois o Messi de novo. Esses caras são incríveis, velho. Incríveis. E agora a gente tem o Lewandowski que tem levado aí nas últimas duas temporadas. É isso. Fiquem ligados que o draft de hoje, ó. 6 horas da tarde, tá lindo, tá? Jogador top que a gente conseguiu. Só dou esse spoiler. Tamo junto e até mais.